E olha o Botafogo, Igor Cássio, gira pra lá, gira pra cá, lançamento na esquerda, ótima bola, Nazário, dominou, tá no mano a mano, Miranda na marcação, bola tocada no meio, defendeu, olha o gol, olha o gol, goooool, Igor Cássio, é gol do Flamengo, na rede, na festa! O cruzamento acha Igor Cássio, a finalização de primeira pra defesação. Aquecimento às sete e meia no Sport TV, você acompanha o jogo na Rede Globo, olha o lançamento à frente, chegou, olha o chute, goooool, Igor Cássio, conseguiu o domínio, chutou forte, sem chances, pressou fogo na frente mais uma vez, um domínio de categoria, um chute de artilheiro, Igor Cássio! Carlos Guzado, escanteio batido, fechado na segunda grave, goooool! E o Corcássio para o Botafogo! Com os comentários do Carlos Eduardo Lino, o Botafogo tenta chegar no toque de cabeça ali dentro da área, o Fernando Diniz afastou, dominou no peito, bateu forte! Gol, Igor Cássio! Empata a partida para o Botafogo no Nilton Santos, logo no comecinho... Igor, está toda essa rapaziada que está pintando, bola na frente, é para o Igor, dentro da grande área, foi levando, bateu! Gol, gol, olha ele aí, Igor Cássio! A gente acabou de falar nele! Brigou para a Pascola, Hickson, girou bonito o Hickson, o bom passe por dentro, dominou o Igor Cássio, entrou na área, bateu! Gol! 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 Olha a bola para o Amilcar, gol, dividido, a sobra do Igor Cássio, condição legal! Balançou! Que bola boa, longa para o Igor Cássio, foi inteligente, fez a proteção, levantamento do Mendes, viu de cabeça! Gol do Botafogo! É de Jordan! Igor Cássio faz o levantamento, entra! Aí, Igor Cássio, austorizado, de pé direito, bateu forte! Gol! Vai para mais um lançamento, ó! Igor Cássio, ajeitou de cabeça, dominou para bater para o gol e bateu mais! Olha o Igor Cássio, coloca na área, Vinícius subiu de cabeça! Igor Cássio, camisa 9 do Botafogo, ele contra o goleirão, Matheus, vem de pé direito, Igor Cássio! E a defesa do Atlético! O anso errado, a Milca ficou com a sobra, bateu cruzado! A chance de fazer o seu quinto gol no torneio, toma larga distância, 32 minutos e meio, ele já foi autorizado, no centro do Botafogo, está saltitando o Denis, vem aí! Igor Cássio, pé direito, ele bateu! Gol! Bom para você que está acompanhando esta transmissão do Sport TV! É a Copinha, com todas as suas emoções! Tem o Rickson, bala para o Alisson, condição legal! Balançou! Fez um gol! Está inspirado, camisa 10 do Botafogo! Igor Cássio, bola dividida na vantagem, sobrou para o Fernando, levantou na grande área, ele de novo! Paca de cabeça! Igor! Ele e Gerson! Igor correu, bateu! Gol! Do time do Botafogo! Igor! Pode sair da frente o Botafogo! Igor Cássio! Aí correu para a bola, para bater, pé direito! Gol! 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 Mal! اسte! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri